Light, sobre nova direção. Estamos publicando a iniciação de cobertura da empresa com preço-alvo de R$ 17,00 por ação e uma recomendação de manter. O evento mais interessante para o case da Light foi a entrada de um novo grupo de executivos no seu bloco de controle. Quem controlava a Light antes era a CEMIG junto com o BNDES PAR e eles saíram do controle da empresa. O corpo de executivos que assumiu a empresa tem um passado muito interessante no setor de energia elétrica, focado principalmente no segmento de distribuição de energia elétrica, mais especificamente da Equatorial, que é uma empresa que tem aí no seu background a experiência na resolução de cases complicados no segmento de distribuição de energia elétrica. Eu não acho a Light um case caro, muito pelo contrário. Mas por que nós estamos iniciando com a recomendação de manutenção? Porque o risco de execução do negócio não pode ser desprezado. A empresa tem uma área de concessão muito complicada, onde eu acho que antes dos resultados positivos começarem a se materializar, eu acho que isso vai levar um certo tempo, enquanto nós temos recomendações que, na minha opinião, apresentam assimetrias mais interessantes em cases muito mais seguros do que o turnaround da área de concessão do Rio de Janeiro. Para maiores informações, leia o relatório completo no site da Genial Analisa.